Assista agora ao Minuto CML com os destaques da semana no período de 8 a 14 de julho de 2023. O primeiro Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear apresentou suas capacidades operativas em ação realizada no Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, com vistas à Conferência dos Exércitos Americanos, que acontecerá em novembro deste ano. O Centro de Adestramento Leste concluiu o período de apoio à 23ª Brigada de Infantaria de Selva, como ação voltada para sua certificação como força de prontidão. A 4ª Região Militar realizou uma cerimônia alusiva aos seus 132 anos de criação, sendo extensiva também ao Dia do Veterano do Exército Brasileiro. No 1º Batalhão de Polícia do Exército, continua em andamento o estágio de motociclista militar e batedor 2023. O Comando Militar do Leste recebeu a visita institucional do Comandante-Geral do Exército do Equador e Comitiva. Gostou? Então deixe seu like e siga as mídias do Comando Militar do Leste. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto